Durante o programa nós mostramos imagens que retratam uma nova Angola, então é tudo útil e agradável. E sobre a Yara Mosquito e o Borges Macula, como é que tem sido trabalhar com estes dois aposentadores? É uma dupla excelente, independentemente em função da diversidade, cada um é como é, mas quando chegam aqui na mecânica, os dois tem que ser marionete, entre aspas, marionete do esqueleto, do que traz estruturado no programa. Bom, o sábado especial é daqueles programas que, claro, deixam as pessoas ligadas ao canal da TPA todo sábado. Exatamente, não tem como. Como todo sábado, vocês já sabem, das 14h às 16h na TPA 1, ou das 18h às 20h na TPA Internacional. A Yara e o Borges são pessoas que, de alguma forma, têm dado uma nova dinâmica no programa, então isso é bom, e com a presença do Flash, isso significa que o programa mesmo está top. Muito obrigada e muitas felicidades para o programa Sábado Azul. Tá, obrigadinho, tchau. Sábado especial. Sábado, o Sábado Azul nosso. Não faz mal, estamos bastidores. Sábado, o Sábado Azul.